Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar agora os resultados da ALUS referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui pela base anual, terceiro trimestre de 2022 contra o mesmo período de 2023. Depois faremos aqui a base trimestral, 2T23 contra o 3T23, depois faremos os 9 meses e alguns detalhes indicadores. Vamos lá. Margem EBITDA ajustada aqui com a incorporação da BRMOS, que ela passou de 165% para 73, uma variação aqui de 91 pontos percentuais para baixo. Já a margem bruta passou de 70%, 71% arredondando para 71,2%, um leve ganho de 0,3% e a margem líquida de 34% para 3%, uma queda aqui de 30 pontos percentuais. Já a receita líquida passou de 273 mil novamente, ok? Observando aí para quem não acompanhou, teve a incorporação da BRMOS aqui, então a gente vê grandes variações, ok? Vamos lá. Receita líquida passou de 273 mil para 653, um aumento aqui de 139%. Lucro bruto, 193 mil ponto 7 para 465,4, ganho de 140%. E EBITDA ajustado de 450 mil ponto 8 para 480, avanço de 6,5% e o lucro saiu de 93 mil para 23 mil ponto 6, que era de 74% aqui, 74,6%. Então, observando aqui na base anual, a gente tem que levar, obviamente, em consideração a questão da incorporação da BRMOS, porém, os números aqui, eles parecem positivos, né? Vamos observar agora pela base trimestral aqui, que já está tudo incorporado e fica mais fácil a gente analisar agora no novo cenário, ok? A margem EBITDA ajustada passou de 72,7 para 73,5, que era de 0,7 ponto percentual. A margem bruta de 65,8 para 71%, avanço aqui de 5 pontos percentuais. E a margem líquida de 23% para 3%, aqui 3,6, que era de 19,9 pontos percentuais. Já a receita líquida saiu de 650 mil para 653, um leve ganho de 0,4%. Lucro bruto, 427 mil ponto 8 para 465,4, avanço de 8,8%. EBITDA ajustado, 473 mil para 480, avanço de 1,5% e o lucro saiu de 152 mil ponto 9 para 23,6, aqui uma queda de 84%. Vamos entender lá nos custos por que que houve essa queda no lucro. Então aqui, os números estão mais do neutro para negativo, né? Porque a receita não avançou tanto e teve queda aqui no lucro, então é um ponto de observação. E teve um leve aqui ganho de EBITDA também. Então aqui não está tão positivo, né? Mas é importante observar aí, tem pontos de observação. Está um pouquinho mais pesando por negativo aqui, principalmente em função do leve ganho de receita. Teve pouco ganho de receita aqui. Vamos ver os 9 meses agora, 2022 contra os 9 meses 2023, janeiro a setembro, aproveitando. Se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixe o like. Isso é muito importante para a relevância do vídeo no YouTube, para os algoritmos encontrarem o vídeo. Vamos continuar. Margem EBITDA ajustado passou de 164% para 72, que era de 91 pontos percentuais. Já a margem bruta passou de 70% para 67, menos 3 pontos percentuais aqui. E a margem líquida de 21% para 163, um avanço aqui de 142 pontos percentuais. Observando aqui a receita líquida passou de 798.8 para 1.900.000, 140% a mais. O lucro bruto passou de 562.900.000 para 1.297.000, excelente, 130% a mais. E EBITDA ajustado passou de 1.311.000 para 1.396.000, um ganho de 6,5%. E o lucro saiu de 172.800.000 para 3.000.000, novamente com as questões da BRMOS já citadas. Então, observando os 9 meses aqui, os números parecem positivos com a incorporação da BRMOS. Vamos ver agora aqui então, os últimos 12 meses a receita líquida está em R$2.237.000, o lucro está em R$3.134.000, e a margem de 140%. Já no 3T23, o lucro por ação ficou em R$0.04, 9 meses 2023, lucro por ação R$5.49, e últimos 12 meses ou 4 trimestres está em R$5.46. Valor da ação utilizado para os cálculos R$24.86, PL 12 meses 4,55, um PL bom aqui abaixo de 5, muito bom o PL. E já o PVP aqui está em 0.97, valor patrimonial por ação está R$25.62, ou seja, estamos com desconto aqui de 3%, né? Estamos pagando R$24.86 por uma ação que de acordo com o valor patrimonial por ação vale R$25.62, estamos com leve desconto aqui, 0.97 no PVP porque estamos com desconto aqui, está a parte 1. Excelente. Capital social realizado, não houve alteração do 2T23 para o 3T23. Número de ações aqui também não houve mudança, permaneceu mesmo. Valor de mercado R$14.200.000, dividendos últimos 12 meses 2,1%, resultado financeiro líquido aqui, menos R$155.700.000, importante ficar de olho na alavancagem, vamos chegar lá já. E aqui lucro acumulado está em R$3.151.000, excelente. Já em relação à alavancagem aqui com uma dívida líquida de R$4.448.000, a alavancagem está em 2.3 aqui, ó. A relação dívida líquida e bígida da companhia foi de 2.3 vezes aqui. Uma alavancagem relativamente alta, acima de 2 aí, relativamente alta, é importante ficar de olho na alavancagem porque ela impacta aí os lucros, obviamente, né? Mais despesas financeiras, então é importante acompanhar o índice de alavancagem. Já a dívida líquida aqui pelo patrimônio líquido está com uma alavancagem relativamente bem baixa aqui, né? 4 bi aqui na dívida, com patrimônio líquido 14 bi, ponto 7 aqui, 14 bi, 700 mil. Ok, está bem baixa aqui, a empresa parece estar muito bem administrada, mas é importante nós observarmos os detalhes, ok? Já aqui, vamos entender por que nós tivemos aqui do 2T23 para o 3T23 uma queda aqui de lucro, né? Tão brusca, principalmente aqui, ok? Que já estamos aí com a incorporação da BRMOS. A receita não teve aí grande variação, porém o lucro mudou bastante, né? Caiu bastante. Vamos entender o que aconteceu ali, ó. A receita líquida avançou aqui 0,4%. Tivemos aqui redução dos custos, muito bom, menos 222 para menos 187, um ganho aqui de 34 mil a mais aí para os bolsos da empresa. Já as despesas operacionais ou receitas aqui aumentaram bastante, 95%, elas passaram de menos 137 mil para menos 267, um aumento aqui de despesas de 130 mil, ponto 5. Então, observando só esses três itens aqui, né? Apesar do leve ganho de receita e o ganho aqui nos custos também, redução nos custos, o aumento das despesas aqui já consumiu tudo aqui, né? O ganho que nós tivemos. A equivalência patrimonial passou de 28 mil para 19, aqui uma baixa de 8 mil. E o resultado financeiro líquido foi um grande vilão aqui também, passou de menos 95 mil para menos 155, por isso que é importante ficar de olho aí também na alavancagem da empresa, ok? Então, observando aí, né? Tivemos aqui aumento de despesas, a equivalência patrimonial teve uma variação negativa aqui e o resultado financeiro líquido também aumentou bastante aqui, né? Menos 59 mil aqui, ponto 8, então, isso tudo explica por que que do 2T23 para o 3T23 nós tivemos essa baixa de 84% no lucro, ok? Vamos brevemente agora então observar a evolução aqui das ações ao longo do ano, já com o novo ticker aí, ALUS3 passou de ALSO3, ALSO3 para ALUS3. Então, tivemos aqui, no começo do ano estava valendo R$16,28, com base na cotação atual em andamento R$24,95, equivale a um ganho de R$8,67 por ação ou 53% a mais. Já um ano atrás ela valia R$17,66, com base na cotação atual R$24,95, um ganho de R$7,29 ou 41% a mais. Excelente, observando aqui pelo gráfico lá no comecinho do ano, aqui bem no cantinho, vamos lá, nos R$16,00. Ficou aqui um tempo, né? Aqui de janeiro todo até o mês 3 aqui. A partir do mês 4 aqui as ações passaram a subir bastante, já antecipando aí a queda da Selic, né? O que realmente aconteceu, a Selic vem caindo aí, vem reduzindo e ela subiu bastante. Pegou essa carona aí também do Ibovespa e para que ela se mantenha aí em alta, né? É importante que os números, que os resultados sejam bons agora, né? E parece que está entrando em correção aqui agora, então vamos ficar de olho. Teve uma alta bem expressiva agora aqui em novembro. Ibovespa subiu bastante em novembro e ela surfou essa alta. Ibovespa aí está entrando em correção também, então é importante acompanhar estes movimentos agora, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Alos. Se você gostar, por favor, deixe seu like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Caso não esteja inscrito ou inscrita, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima!